Alô pessoal, gravando uma partida aqui entre Maicon, Sergente Freitas e... Maicon Diretos Concreto Maicon Concreto Maicon Concreto Me soltaneia Maicon e Concreto Direto do... Maicon Vestos Concreto E direto do Camp Nou Maicon Teixeira de Freitas e Concreto Concreto Madu, a primeira É o canal Sinuque do Recanto Direto do Camp Nou A partida entre Maicon Teixeira de Freitas e Concreto É jogo difícil É jogo difícil É jogo difícil É torneio É torneio Maicon Vestos Concreto É torneio Maicon Vestos Concreto É torneio Maicon Vestos Concreto É torneio Maicon Teixeira de Freitas e Concreto 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 fechou a primeira Maicon Vestos Tentando 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 Lembrando Concreto 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 Galera Galera Concreto 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 É o torneio de bolinho Aqui do Camp Nou Torneio Torneio de bolinho Torneio né Concreto Torneio né Concreto Torneio né É o torneio Boca dura galera A boca não é mole Jogo duro entre os melhores do Brasil Tá aqui Concreto de Manaus Maicon Vestos Maicon de Teixeira de Freitas Um dos melhores tacos de Brasília A boca não é mole galera Não cai fácil As bocas é dura Vai lá Concreto Tentando finalizar a parada Com um jogo duro galera Concreto Vem matando uma bola difícil Vai tentar pegar sete aqui Eu acho que ele vai tentar matar sete descolando a bola amarela galera Que que é isso Eu não falei galera Concreto de Manaus Em cima do Maicon de Teixeira de Freitas Finalizando mais uma Que ele não erra essa bola Concreto uma brita Brita que eu falo galera É um jogador muito forte Do estado de Manaus Do Amazonas Jogador muito forte Que está em Brasília Jogando o torneio do campeão da sinuca brasileira em Brasília Com nosso amigo Maicon de Teixeira de Freitas Concreto de Manaus Manda ele vir aqui Concreto Sinuquinha do Recanto Um canal novo que está surgindo Manda um alô que a galera de Brasília é seu fã Manda um alô para a galera de Brasília Manda um abraço para a galera de Brasília aí Beleza? Manda um abraço Manda um abraço Valeu Concreto É nóis Vamos dar o play E일 Europe É um abraço Hoje em dia Uma Um abraço Do número Obrigado.